E moradores do bairro Cidade Nova de Itajéi estão reclamando do descaso com terrenos cheios de entulhos e a sujeira atrai bichos e também animais peçonhentos. Eu fui conferir de perto essa reclamação no Me Chama Que Eu Vou, acompanhe! E eu estou aqui no bairro Cidade Nova para atender a reivindicação de muitos moradores que estão reclamando por causa de terrenos abandonados. É cobra, é rato e até mesmo escorpiões aparecendo na nossa região. E eu vou conversar com a dona Nésia, moradora aqui da rua, que vai falar sobre esse terreno aqui, mas não é apenas esse terreno, né, dona Nésia? Tem outros terrenos abandonados, o pessoal acaba jogando lixo, é um verdadeiro descaso. Ah, com certeza! E não é só o meu não, tem um aqui, tem outro lá, tem outro lá, tem três, só aqui perto de mim. É mau cheiro, é cachorro que ele joga morto, é resto de comida podre. A gente que mora aqui em frente é que passa vergonha, né, que eles acham que é a gente que joga ali. Mas não é não, vem gente de longe, vem com carro, joga um monte de lixo aí e a gente é obrigada a passar por tudo isso. Agora, mesmo que o proprietário do terreno acabe limpando a área, os moradores não colaboram. Agora são moradores aqui do bairro apenas ou alguém vem de fora, de longe, acaba jogando aqui, né, Nésia? Eu acredito que é mais de fora do que os próprios aqui de perto, porque a maioria vem com carro, caçamba, outros vêm com cavalo, caçamba cheia e jogam tudo aí. Eu sei que não é os moradores daqui de perto que eu conheço todos eles, há 21 anos que eu moro aqui, eu conheço todos eles. Está complicado a situação? Complicado. E além desse terreno, outros causam preocupação e a poucos metros dali, a mesma reclamação. Aqui na minha rua quero limpar um, mas não adianta, não tem jeito, não tem jeito. É sujeira mesmo, eu jogo ali. E não dá nem muito mosquito, né, agora essa coisa dá dentro. Esse rato, outros bichos também. Tudo, 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 a gente tem que cuidar, né, meu Deus. Andando um pouco mais no bairro, a gente encontra outra situação de descaso aqui na rua Luiz Bela Cruz. Os moradores reclamam, é colchão jogado, restos de material de construção, galhos que as pessoas acabam fazendo a poda em suas casas e jogando por aqui. Complicada a situação dos moradores aqui. A reclamação é sempre a mesma. Ratos que aparecem em alguns lugares, até mesmo carrapato. Agora a pergunta que a comunidade faz. Como resolver isso? E quem vai dar uma resposta? A responsabilidade é dos proprietários. Os proprietários dos imóveis, eles têm a obrigação legal de manter os seus imóveis limpos, né, de acordo com o passeio, calçada executada, com o muro, né. Entendendo que valorizar a cidade é valorizar os próprios imóveis, né. Não acontecendo isso, realmente o município tem caminhos administrativos. O primeiro a gente tenta, na conversa, que o proprietário se conscientize, né, e efetue a manutenção da sua propriedade. Caso isso não aconteça, realmente a gente faz a intimação, né. Não tendo a resposta positiva, realmente a gente pode aplicar multa e até, eventualmente, né, fazer a limpeza, né, com a prerrogativa de nova multa e do custo da limpeza. É, com certeza.